O Repórter 10 agora se conta aqui com a viatura do Promorá, a viatura 2 do Promorá consegue fazer a prisão de Lucas Linco Monteiro da Silva, ali da região. Comandante, onde foi essa prisão aí, como foi? A gente estava observando já há dias, né, denúncia da população, na região ali do Torquato Neto, Portal da Alegria, forte movimentação de elementos numa boca de fumar. Fomos averiguar, chegamos lá, constatamos que havia uma quantidade enorme de drogas, um elemento já com a tornozeleira, com essa arma. Essa arma de fogo aqui, uma arma... Calibro 32, já se encontrava com um dos elementos que já tinha recebido a sutura, que estava com a tornozeleira. Aí a gente conseguiu fechar o cerco lá, dentro de casa conseguimos a quantidade de drogas e mais essa arma. Qual é a região? A região do Porto Alegre, ali, mais precisamente, Torquato Neto e Portal da Alegria. Está vendo aqui a quantidade de drogas, olha, a droga encontrada, olha aqui, rapaz, é droga demais. Pô, a gente não vai nem contar porque é muito, olha, três só aqui já tem conta. Aqui é a maconha, aqui é a tornozeleira dele, olha, tornozeleira desse rapaz, desse outro aqui. E aí, meu jovem, como é que é o tráfico de drogas na região lá? Você domina lá? Você que é o chefe lá do bando? É isso? É isso? Você lá, são chefes? Ele está de igual assim, olha igual o caranguejo, só com um olhozinho assim para ver o repórter. Mas diga aí, fala a verdade, explica aí, essa droga é sua? É sua essa droga? Se defenda, rapaz. É sua essa droga aí, jovem? De quem é a droga? E arma de fogo? Arma de fogo, aí você, qual é o teu crime? É homicídio, roubo, assalto, tráfico, o que é lá? Diz aí. Que é o francinho, espio o Lucas, esse aqui de óculos. Então, está aí, a gente vai mostrar aqui a identidade do Lucas, para mostrar aqui o rosto dele, já que eles aqui estão igual gato, aqui em tocada, aqui só mostra o olho, igual caranguejo. E agora, qual é o procedimento, comandante? A gente trouxe aqui para averiguar essa arma, a droga, e ver se tem mais passagens pela polícia, outros crimes que acontecem na nossa região, que eles possam relatar perante a justiça. Mais uma vez, a equipe da Força Tática e a gente registrando mais um flagrante do Repórter 10.